Gente, hoje ele cantou, assim, ontem, ontem, ele cantou um monte de vezes, ontem, hoje, um monte de gente, ele diz assim, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará, aí a gente faz assim, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Tatal, não dá, meu filho, boa sorte, gente, ele tá saindo do Araqueto, começando carreira solo, com pé quente, os dois pés, tá, negros, dois. Bom, eu tô muito feliz, né, porque eu acho que foi uma relação de cumplicidade, foram 23 anos que eu cuidei do Araqueto, o Araqueto cuidou de mim, tá, e assim, é o momento que eu entrego o bastão pra Larissa Luz, que com certeza já tá desenvolvendo um trabalho bacana, e agora eu toco o meu barco, do lado de cá, com muita força, com muita vontade, com muita vitalidade, e acima de tudo... Muito apoio, porque a Bahia tá te apoiando. Eu não posso, de forma nenhuma, dizer que isso não tá acontecendo, de um formato maciço, todo mundo me dando muito apoio, e os artistas, as pessoas comuns, e assim, eu tô me sentindo muito feliz, e isso me dá até a segurança de dizer que meu trabalho é um trabalho que já deu praia, que já tá funcionando, que já tá dando certo. Se eu tenho um povo comigo, com certeza, e tenho Deus... Todo mundo tá contigo, tá todo mundo contigo! Contigo, é! E não abre! De jeito nenhum, já tem música aí pra estourar, já tem projeto... Como é que tá, você vai rapidinho pra gente dizer aí, de primeira mão, pra contigo? Ó, tem uma música de trabalho chamada Vai da Praia, Virou um sucesso aqui, e daqui a pouquinho vai chegar no Brasil, que é... Vai da praia, tempo bom, da praia, faz um tempo bom... Tá rolando, e daqui... Descansar dez dias depois do carnaval, mergulho a cabeça no disco, e daqui a um mês e meio, o disco já deve estar saindo, pela Deck Disque, que tá fazendo um trabalho bacana comigo aí. Então, tempo bom pra você e pra todo mundo. Boa sorte, sucesso na sua carreira, que esse sucesso seja ele. Obrigado, querido. Beijo!